Zero quilômetro, todas as marcas prontas entrega, você vai encontrar aqui, Vila Real Veículos. Meu cameraman, passa por esse Kwid, é o lançamento da Renault, que faz 20 por litro, é eles que estão dizendo, não sou eu não, se faz ou não, compra um, vai andar e vê se faz. Cameraman, chegando, Argus, ei meu amigo, você já viu o comercial do Argus? Faz assim ó, parece o homem de ferro, né, andando nas versões digitais, olha que maravilha, é de cinema, mostrou zero quilômetro com tela de touchscreen. Cameraman, chegando, esse Golf, é um Golf Variant, parece o Jetta, olha que carro, 1.4 turbo com teto, branco perolizado, único dono 60 mil quilômetros, entrada parcelinhas de 1.399, vamos mostrar aqui ó, esse é um Ford Ka 2017 com 14 mil quilômetros e 41.990, fazia oferta em carro bacana, por 38.900, eu tenho aqui, passa, corre, ligue agora, 974141263, 974141263, com 13.000, mil quilômetros, por 38.990, não existe, Cameraman, vai. Fit 2016 LX maravilhoso, olha o carro, passa para conferir, entrada parcelinhas de 1.299, vamos descer no showroom lá de baixo, abre um zoom out aqui, zero quilômetro, todas as marcas, fortes emoções, preços que cabem no seu bolso. Vem para cá, meu Cameraman, 974141263, liga agora, 974141263, vamos mandar mais oferta aqui embaixo, vem para cá. E continuam as nossas ofertas, CR-V com teto EXL automática, entrada parcelinhas de 1.299, RAV4, 2014 único dono, entrada parcelinhas de 1.499, vem meu Cameraman, Toyota Altis, 2011, esse é o top do top, entrada parcelinhas, vai meu Cameraman, de 1.399, agora vem comigo, vai, vamos mandar mais uma oferta nesse carro, é um 2015, de 36.990, eu não quero saber quem morreu, quero é chorar, vai, por 31.990, tá bom para você com 60 mil quilômetros, 31.990, ah, você quer ligar já? 974141263, 974141263, Cameraman, adentra a loja, Classic 2013 completo, de 27.990, eu não quero saber quem morreu, quero é chorar, por 24.990, o carro é zero, entrada parcelinhas de 7.99, vem Cameraman, ponto 2013, vai, de 33.900 completinho, só preços fortes, né, só preços que deixam você empolgado, por 29.990, entrada parcelinhas, vai, vai, 7.99 também, vem mais um, essa Audi A3, vai, de 45.990, olha aqui meu amiguinho, é uma 2008, é uma A3 2.0 Turbo, vai, por 38.990, tem que falar que viu, oferta relâmpago, entrada parcelinhas de 999, WhatsApp, 974141263, 974141263, já já chegando mais ofertas, então sai daí, é VAPTIVUP.